Nesse vídeo aqui de hoje eu vou te trazer aqui um passo a passo bem simples de como você vender através do Google todos os dias usando também a rede de display do YouTube eu vou pegar uma campanha minha aqui como exemplo que deu ROI positivo, que deu bom então vou te mostrar aqui o passo a passo para você ver também que é possível vender através do YouTube uma plataforma excelente para você fazer bons anúncios tanto para o canal do produtor quanto canal de concorrente ou fazer vídeo review enfim, existe várias estratégias e várias possibilidades então se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, clica no botãozinho aqui para se inscrever dá um joinha aí se ficou com alguma dúvida escreve algum comentário e quero te fazer um convite, vou deixar aí embaixo aqui da descrição desse vídeo o link do meu treinamento 100% completo de tráfego pago que é o treinamento método vendas automático onde eu te ensino todas as técnicas e todas as estratégias de marketing digital vender no Brasil ou na gringa, em real ou em dólar, beleza? então fique nesse vídeo até o final, beleza? então aqui eu vou te mostrar o passo a passo que eu fiz para essa campanha dar um ROI positivo, beleza? então aqui ó, para você ver, essa campanha de rede de display é um curso extensão de cílio, beleza? aqui eu tive 508 cliques, um CPC médio de R$0,75, ele ficou um pouquinho mais caro porque eu comecei a minha campanha aqui na rede de display do YouTube o CPC estava R$0,25 quando eu iniciei o custo por clique no link conforme outras pessoas, outros afiliados vão anunciando o leilão vai ficando um pouco mais caro e aí a tendência de dar uma aumentadinha o seu custo por clique no link, beleza? então é muito importante que você também saiba fazer um anúncio do jeito certo, jeito correto por isso que eu criei o treinamento método vendas automática para te ajudar você a fazer os melhores anúncios e trazer os melhores resultados se você olhar aqui ó, 3 compras o Google, ele às vezes dá um bug isso é normal do Google por que eu te falo isso? não saiu apenas 3 compras saiu 8 compras, 8 vendas desse produto curso extensão de cílios que eu estou anunciando na rede de display do YouTube, beleza? então, eu vou te mostrar aqui na Hotmart para você ver que não saiu apenas 3 vendas saiu 8 vendas desse produto e a comissão, se eu não me engano, é R$87,01 vamos pegar aqui extensão de cílios que é esse produto aqui ó, de R$87,01 uma venda duas vendas três vendas três vendas vamos dar aqui mais um carregar para você ver que o Google, ele não marca as métricas certas do seu pixel mas para você otimizar e ter uma base da sua campanha nunca esqueça de instalar o pixel do Google dentro do produto da plataforma que você atuar, beleza? então, aqui ó vamos pegar aqui de novo foi uma venda duas vendas três vendas quatro vendas cinco vendas seis vendas sete vendas oito vendas no valor de R$87,01 que vai dar em torno aí de uns uns setecentos e pouco reais, beleza? então, é muito possível você vender aqui através do YouTube usando o canal do próprio produtor no entanto, aqui é uma produtora, né? que é um produto feminino que é um curso de extensão de cílios que acho que é para fazer os cílios da mulher, né? e ela no conteúdo e falando bem desse produto, beleza? lembrando que você precisa vender um produto que transforma a vida das pessoas, beleza? isso é muito importante para o seu crescimento na internet, beleza? nem tudo é dinheiro você precisa vender um produto que realmente funciona e que agrega na vida da pessoa eu estou aqui no canal da produtora vamos pegar aqui, ó essa produtora, para você ter ideia foi aonde que eu segmentei o meu anúncio escola para estatística com Larissa Costa aqui, essa produtora tem 88 mil inscritos no canal é um público grande e essas pessoas que vêm aqui e assistem o vídeo dela porque tem interesse no conteúdo dela e se você conseguir posicionar o seu anúncio aqui do jeito certo, do jeito correto é isso que eu ensino dentro do treinamento o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo você consegue posicionar aqui, ó um banner, beleza? de preferência com a imagem da produtora para gerar mais autoridade para quem está vendo o canal dela e vai ver também o seu anúncio o produto custa R$197, beleza? e aqui a pessoa clicar acessar o site essa pessoa clicou ali ela já tem interesse em comprar o produto, beleza? mas para isso você precisa fazer um anúncio saber fazer um anúncio fazer um anúncio bem segmentado como assim um anúncio bem segmentado? eu quero te dizer que você precisa fazer um anúncio focado em vendas, beleza? não um anúncio genérico que as pessoas vão ver, vão clicar e vão sair não, você precisa fazer um anúncio aqui no YouTube focado em vendas porque quando a pessoa acessar o canal da produtora aparecer o seu anúncio ela vai ver o anúncio e vai ver que ali ela vai entrar para comprar e ela, clicando ela já sabe que ela vai comprar então é um lead, um cliente qualificado e assim você consegue realizar muitas vendas aqui através do YouTube através da rede de display é assim que você faz os melhores anúncios aqui no YouTube tanto para o canal da produtora quanto para o canal do seu concorrente vídeo review, beleza? aqui você pode fazer diversas estratégias e eu te ensino tudo isso dentro do meu treinamento método vendas automática que está aqui embaixo da descrição do vídeo então eu quis te mostrar aqui trazer para você falar que é possível você vender através do YouTube através da rede de display se você olhar aqui eu usei apenas R$20 por dia vou se olhar aqui eu não usei o orçamento exagerado eu apenas coloquei R$20 por dia e consegui fazer 8 conversões que foi 8 vendas e o Google aqui está marcando apenas 3 conversões beleza? então é muito possível você vender através do YouTube mas para isso você precisa saber vender você precisa saber subir campanhas instalar pixel otimização análise de métrica acabou de bater uma venda de R$266 acabou de bater uma venda aqui entendeu? então você precisa saber o que você está fazendo e eu quero te convidar você para acessar o link aqui embaixo do meu treinamento que é o treinamento método vendas automática onde eu te ensino você vender todos os dias através do tráfico pago onde eu te ensino você vender todos os dias sem aparecer sem criar conteúdo sem estratégia complexa é um passo a passo bem simples didático direto ao ponto beleza? qualquer dúvida escreve aqui embaixo também eu vou deixar o link do meu WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas muito obrigado e até o próximo vídeo